Eu não devo nada a ninguém Eu não devo nada a ninguém Eu não sou do mal nem do bem Tô no meio do caminho Tô fazendo a minha estrada sem pedir carona Minha mãe me abençoou Meu pai não quis me dizer quem eu sou Me mostrou que só eu posso fazer minha história Tô dançando com a vida De rosto colado Abraçando apertado Que delícia viver Dançando com a vida De rosto colado Abraçando apertado Que delícia viver Fazendo a minha estrada Fazendo a minha história Eu faço passo a passo a minha humilde trajetória Viver feliz é uma arte Eu faço a minha parte Eu improviso Eu sei aonde eu piso E sei que meu sorriso te incomoda E você nem disfarça E sei que a sua força é uma farsa Conversa falsa Não quero ouvir de mais ninguém E não me liga lá pra me falar mal do meu bem E eu não ligo, não me diga o que a mamãe falou Nem vem dizer o que ouviu dizer do meu amor Não, moça, não, moça, por favor Deve ser algum engano Diz que eu não estou Alô? Você tá me ouvindo? Eu não sei se deu pra entender Esquece isso Que o seu compromisso é com você O que se colhe, o que se planta Não adianta Negar a planta com veneno na garganta Não é assim que a banda toca Então se toca Não me provoca com esse tipo de fofoca Troca o disco e bota O som bom pra rolar Que a minha vida eu já tirei pra dançar Dançando com a vida De rosto colado Abraçando apertado Que delícia Que delícia Viver Eu tô dançando com a vida De rosto colado Abraçando apertado Que delícia Viver Dançando com a vida De rosto colado Abraçando apertado Que delícia Viver Dançando com a vida De rosto colado Abraçando apertado Que delícia Que delícia Viver Eu tô dançando com a vida De rosto colado Abraçando apertado Que delícia Dançando com a vida De rosto colado De rosto colado De rosto colado Abraçando apertado Que delícia Dançando com a vida De rosto colado Abraçando apertado Que delícia Eu tô dançando Obrigado.